. Ei, há quanto tempo... a última vez que te vi, você estava de mulher. Você não mudou nada. O que é isso? Quer beber alguma coisa? Claro, o de sempre, por favor. A propósito... O que? Sabe o que dizem da cidade do México? É um lugar para os armados. Quem foi que disse isso? Eu, é claro. O que é isso? Esse desgraçado. Vincent Weaver. Procurado por assalto, homicídio, tudo o que você imagina. Há meses entrou num banco em St. Louis e matou um garoto porque estava usando um boné de beisebol canadense. Estou começando a pegar nojo desse cara. O último golpe foi o roubo de nove milhões de dólares em diamantes em um trem e deixou dez mortos. Estou vendo que não veio planejar um casamento. Eu era responsável pelo trem. Eu guardava os diamantes e acabei perdendo. Perdi muita gente boa ali. Só eu sobrevivi. Sabe, eu não consegui encontrar no mapa uma cidade chamada Floradito. Conhece? La Floradito não é uma cidade. É uma porcaria de um hotel. Fica entre Ensenada e Tijuana. É um lugar de mafiosos gigantes. É um buraco quente. É, faz sentido. Esse cretino vai encontrar um primo lá. Eu suspeito que Weaver e o primo sejam receptores. Caramba! Eu preciso de um favor seu, só. Pode me ajudar? Amigo, nossos dias de coquetel molotov acabaram. Tudo tem que seguir conforme as regras. Não podemos trocar informações com a polícia americana. Muito menos com as empresas de segurança. Ah, legal. Eu vou te tirar dessa porque eu vou agir sozinho. E depois desse trabalho eu não vou mais trabalhar para essa empresa, Sal. Tudo tem que ser feito legalmente. Eu respeito isso. Ryan, seu nome não pode sair em nenhum relatório. Eu não estou querendo medalhas, não. Nada de coquetel molotov. E o mais importante... Eu não direi uma palavra sequer para sua esposa. Me deixe dar alguns telefones. Está certo. Está bem? Está certo. Ótimo. Beleza. Está pra mim, então. Está certo. Não tem tempo pra mim, por favor? Faz tempo para mim? Na última vez que eu tivesse vindo você estava com de mulheres? Sim. Você é um velho fraco. O que está rolando? Caramba! Quer beber alguma coisa? Claro. O de sempre, por favor. Sim, senhor. A propósito... Fala. Sabe o que dizem na cidade de México? É um lugar de apaixonados. Quem foi que disse isso? Eu, é claro. O que é isso? Esse lixo aqui é... Vincent Weaver. Procurado por roubo armado, assassinato, enfim, por tudo que é ruim. Meses atrás, ele entrou no banco de St. Louis... e matou um menino de 12 anos com um boné de um time que ele não gosta. Já não estou gostando do seu amigo. O último roubo foi de 9 milhões em diamantes. Ele matou 10 pessoas. Presumo que não veio aqui para casar. Eu estava encarregado do trem. Guardando os diamantes. Ele levou tudo. Perdi muita gente boa, Sal. Só eu sobrevivi. Sabe o que eu não achei no mapa, Sal? Uma cidade chamada Floradito. Conhece? La Floradito não é uma cidade. É um resort horrível. Fica entre Enseada e Tijuana. É propriedade da máfia mexicana. É um lixão. É, faz sentido. Olha esse idiota. Disseram que ele vai ver o primo lá. Acredito que seja para ele e o Weaver venderem os diamantes. Mal dito. E? E? E vim cobrar meu favor, Sal. Me ajuda nessa. Aquela época em que a gente arrebentava, já era. Agora é tudo mais na base da regra. Não posso dividir informações com agências de segurança americanas. Imagina uma empresa de segurança privada. Então não tem problema, porque eu vou sozinho nessa. E eu garanto que depois desse trabalho, eu não vou trabalhar para empresa nenhuma. Não pode fazer nada de errado. Eu entendo. Brian, seu nome não pode aparecer em nenhum relatório. Eu não quero nenhuma medalha, Sal. Sem bombas incendiárias e o que é mais importante. Já sei, não vou contar nada disso para sua mulher. Fica tranquilo. Eu vou fazer umas ligações para você. Beleza. Tá bom? Tá.